Esse cliente mora aqui pertinho e foi conhecer a gente lá na Zona Leste. O Guilherme veio aqui na loja essa semana e falou que mora aqui pertinho da gente. Mas o mais engraçado é que mesmo morando aqui perto, ele foi conhecer a gente conversando com um amigo lá da Zona Leste. Pelo que eu consegui entender da história, ele tava aí na casa de um amigo e o amigo falou que tinha vontade de comer hambúrguer aqui. Porque ele tava assistindo os vídeos e tal. E foi aí que o Guilherme descobriu que a gente existia. E aí ele veio até a hamburgueria aqui e pediu esse combo que eu tô fazendo aí. E esse combo que ele pediu vai em um salada, um cheese e uma batata. Lembrando que o salada e o cheese são smashes. Como vocês viram, eu já coloquei a carne na chapa, já dei aquela selada no pão e já esmaguei a carne. E aí uns dois minutinhos depois ela já tá nesse ponto aí, ó. É só eu pegar o queijo e colocar aí em cima. E esse queijo derrete bem rapidinho. E depois eu fui dar uma olhada na batata pra ver como ela tava. Engraçado que eu tava na cozinha fazendo outro pedido quando o Guilherme chegou. E aí na hora que ele falou, Zona Leste e tal, eu já comecei a prestar atenção no assunto pra poder gravar o vídeo. E eu fiquei muito feliz que ele descobriu a gente. Quem sabe agora não passa a pedir sempre, né? Aí eu já peguei pra embalar os smashes ali. E eu embalo desse jeitão a la BK. Ah, eu tô fazendo um orçamento pra ver se eu coloco esses papeizinhos personalizados aqui da Hamburgueria 94. E aí foi só mandar a batatinha. Obrigado por vir até aqui, Guilherme. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.